É que às vezes vem bastante gente aí, gente tem que ficar carregando cadeira, carregando cadeira. Assim não. A turma chega e tem um monte de cadeira pra sentar, né? Tá bom, tá bom. Então não dá mais nada pra ninguém. Caiu, olha o braço desse velho, mas aqui tá roxo. Hã? Tá roxo. Tá roxo, tá roxo. O braço dele sempre teve assim. É. Já faz dois anos que eu tô aqui. Tá queimado, mas... Tá queimado. Gente que tá roxo ali do lado. Tem uns beliscão que ele aparece de vez em quando nele, que aí eu não sei de onde que é mesmo. Ele já tem um defunto. Ah, é, né? Defunto. Há dias já que eu não passo a pomada aí. Ah. Não passou a pomada, né? Não é isso. Hein, Caiu, quem que vem aqui tomar café que você encontrou essas coisas? Eu vou vir com os meninos ali na praça, ali. Tudo. Mas que menino? E fala quem? Você lembra aquela vez que veio o Homem-Aranha? Sim.